O movimento de mulheres, coletivos e pessoas feministas está realizando uma manifestação lá na Concha Acústica de Londrina. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Larissa Trevisan, que está lá e tem as informações. Boa noite, Larissa. Muito boa noite para você, Patrícia. Boa noite a todos. O movimento das mulheres aqui se encontrou na Praça da Bandeira com outro protesto, que foi o do movimento dos Sem Terra. De lá, eles seguiram até a Avenida Leste-Oeste. De lá, os integrantes do movimento Sem Terra foram embora. Mas as mulheres continuaram a marcha pela rua Minas Gerais até chegar aqui na Concha Acústica. Essa é uma marcha global chamada de 8M. 55 países organizaram paralisações e manifestações que questionam a desigualdade e a violência de gênero. Cada cidade definiu os eixos específicos, né? Aqui em Londrina, machismo, racismo, homofobia e a legalização do aborto. Além da reforma da Previdência, foram os temas mais abordados. Neste momento, representantes de diversos movimentos das mulheres, como a mulher negra, campo popular, estão se pronunciando. Já teve música, teve discurso e, claro, muito protesto. Cerca de 150 pessoas estão aqui na Concha Acústica acompanhando o protesto, que já está quase acabando. Larissa Trevisan, para o Jornal Tarobá. Ok, obrigada, Larissa.